Um homem com mandado de prisão em aberto se envolveu em um acidente de trânsito e teve o carro apreendido em Governador Valadares. Minutos antes, a Polícia Militar foi informada sobre um veículo semelhante em zigue-zague, né? Aquele movimento ali, né? Passando por uma avenida. Deixa eu chamar o Miguel Brás que ele vai contar pra gente sobre isso aqui. Ô Miguel, tava zigue-zagueando, tinha um trem errado que não tava certo, né? Alguém foi conferir a confusão aí. Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Confusão atrás de confusão, viu? Pois bem, a Polícia recebeu informações de que este homem estava em zigue-zague em algumas avenidas aqui de Governador Valadares. Mas o carro foi pego na rua Belo Horizonte, na região central onde aconteceu o acidente. Acabou batendo na traseira de outro veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Só houve apenas danos materiais. Pois bem, a Polícia Militar foi ao local, conversou com o motorista. E para início de conversa, Nico, ele disse que é inabilitado. A polícia, então, fez a consulta no sistema informatizado e descobriu também que o veículo não está devidamente licenciado. Aí vem outra questão da história. O condutor, segundo o boletim de ocorrência, apresentava sinais de embriaguez. Porque ele estava com os olhos bastantes avermelhados, a fala desconexas, andar cambaleante. E com isso também, consta no boletim de ocorrência que o homem teria feito uso de entorpecente. Durante as buscas, a Polícia Militar encontrou uma porção de maconha, garrafa de cerveja vazia dentro do carro e um dichavador, que é um dispositivo que serve para triturar drogas. Além disso, também, durante os trabalhos, foi constatado que contra o homem consta o mandado de prisão em aberto. Porém, não foi especificado por qual crime. Com isso, ele foi preso, encaminhado à Delegacia Civil de Valadares e o veículo encaminhado ao pátio credenciado do Detran. Que situação, né, Nico? Não faço para ninguém não, Miguel. A gente conta, ninguém acredita. Acabei de falar aqui a questão de autuação por embriaguez, né? Que a polícia mostrou o relatório ali, né? Dessa operação, fim de ano, relacionada aos dias 22 e 25. A gente vai falando aqui que é um absurdo a pessoa estar... Se embriagar não é um absurdo para mim. Cada qual faz o que quiser da própria vida. O absurdo é se embriagar, tomar a direção do veículo. Mas cria uma coragem, Miguel. O sujeito alcoolizado cria uma coragem. É, fica muito ousado, né? E aí, dirigindo em zigue-zague, perde a noção de reflexo, do tempo de frenagem. Não consegue observar obstáculos. Fica meio assim, né? Você não embriaga não, né, Miguel? Graças a Deus, né? Não, isso aí. Não tem problema embriagar não, Miguel. O problema é tomar a direção. É, ué, esse aqui é o problema. Tá aí a confusão. Obrigado, Miguel Brás.